Fala galera, aqui é a Flamengo da Blanca, vou começar mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou entrar na piscina com a Maistar, então vamos lá galera. A piscina tá bem cheia. Vamos lá. E tá um pouquinho gelada, média harina. Ai, que temperatura. Gente, já tá entrando. Vamos, gente. Tá gelada? Tá boa? Gente, tá boa, só que tá buvezinho. A gente vai entrar ao mesmo tempo na piscina. Bora lá ainda. Pular ainda. Eu tô brincando normal. Vamos normal, né? Vamos dar tipo um pão. Vou sentar. Gente, gente, eu vou dar um pouquinho frio. Tá, por isso. Não é drama não, galera. Levanta, eu vou pular. Ai, não pular. Será que o piscina é muito frio lá no piscina? Gente, tá muito frio. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. A gente vai pousar o... Ai, migo, não parou. Então, gente, só... Gente, não vai dar pra gravar no meu canal, tá? Só no Daína mesmo, tá? É, gente, não dá pra gravar no canal dela. Por quê? Gente... Meu celular tá ruim e ele para o vídeo, tá? Então, sinto muito. Então, rapidinho. Deixa eu só falar uma coisa aqui com ela. Pronto, gente. Falei. E agora, bora entrar na nossa árvore. Gente, não é drama nossa, gente. Eu juro por pra você. É. Tá doido. Ai, dá a mão. Não, não, não pode pular. Ah, voltou só, galera. É, voltou. É, voltou. Mas vamos lá. Ai, que eu vou pular. Dá um pulo aí. Você vai comigo. Se você pular, eu pular. Gente, essa de mim não é drama. Eu juro por pra você. Você vai pular, você pular? Vou. Não, mas eu posso entrar, só. Você pular? Gente, se a Ina... Se a Ina entrar junto, vocês curtem. Se não, se inscreve no canal. Vai. Vai. Galera, eu vou estar muito gelada. Olha aqui, meu cabelo. Ai. Eu tô com frio. Tira. Na hora que vocês pular, eu vou pular. Tira o seu lado só. Gente, tá muito frio a água. Agora a sua vez, você entrou. Tá, tá, tá. Eu vou entrar. Só que fica ali, senão você vai entrar. Tá bom? Gente, eu vou entrar. Pula, pula, pula. Nossa, porque tá muito gelado. Eu tenho muita banheira de água gelada. Gente, eu vou entrar. Gente, se eu entrar e tá com frio na roda. Nós, a gente vai estar aqui. Como você tá aqui? Como você quer entrar aqui? É, gente. Foi difícil entrar mesmo. Meu Deus. Tá muito gelado, é pequeno. E, Mari? Tá muito gelado. É, né, gente? Tá frio demais essa água, tá? Gente, porque eu entrei, vocês vão lá pesquisar Maristar e segue meu canal e curte, tá? Porque eu sou feliz por vocês. Gente, eu quero. Daqui a pouco vocês vão se inscrever. É, pelo amor de Deus, se inscreve nisso. A água tá muito gelada e eu só fiz isso por vocês. Ó, vai entrar. Faz isso por eles. Gente, se ela entrar, você segue no canal dela. Segue no meu que eu vou entrar com ela. Vai, de novo. Não, é, pular. Entrar mesmo. Pula, pula. Eu vou pular pra não ficar assim. Meu Deus. Gente, eu vou fazer isso por vocês, tá bom? E eu vou fazer isso por vocês de novo. Porque a água tá literalmente muito gelada. Gente, eu não tô pronto ainda não. Entra, entra. Eu tô anestesiada, eu tô anestesiou dentro dessa água. Gente, eu não tô sentindo o acesso. E eu vou ficar tipo... Tipo... Eu tô com muito frio, gente. Sério, não é drama. Gente, se queixa, deixa eu deixar a água. Tchau. Gente, se ela não entrar, vai empurrar ela. Ah, não. Não pode não. E não tem que fazer isso O que é que é uma coisa? É um pouquinho Doce E não é só o canto Se não é pra não saber por que? Porque choveu Noite Noite E tá muito fia Ai, sabe? Eu não sei por que eu vou inventar então Como eu não sei Por você Isso é só por vocês Então se inscreve Compartilha esse vídeo E curte Noite Pode até ser aquecedora Pode ser aquecedora Eu tô arrepiada Eu tô arrepiada Eu tô arrepiada Aqui ó Passada na parte Meu Deus Não sei se tá Depois eu acho que a aula tá Não é mesmo Né, né gente? Então Vocês querem que a gente entre Ou vocês querem que a gente fale Que você Que a gente quer que você Mas ainda pode tentar Eu pulei numa piscina gelada E até agora Ela nada, né gente? Ai, vai disso Por eles Ajei por vocês Eu vou colocar nisso Só vamos olhar na minha roupa Pra me acostumar Eu Assim, né? Entra você que da boa Ainda já entrou Eu não vou isso Mas aí eu não vou ficar pra sempre não Vou sair Vou sair Gente, ela não vai ficar pra sempre não Ela vai Nossa, mas chegou na barriga Vai Entra Entra tudo Entra tudo e mergulha Não, mergulha não Não, mergulha não Porque ela não acaba passada Vai Entra Eu vou entrar Mas tem que Soltar Soltar Soltar, gente Vai Vai Soltar Tá ali ao lado, viu? Vai Tem que olhar aqui E na box Ainda box, hein? Ainda box, hein? Entra 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 Tem que ser Tem que pegar o celular pra mostrar Não, deve ser Entra Gente, estou aqui Me segurando Porque tá muito de lado, hein? Parece que eu tô meio anestesia na perna Mas vai Alguma hora vai Vai, solta Quando chegar aqui eu solto Gente Tá Não Sei Um Dois Ai, nossa Já ficou nas costas Ai, nossa É que tá mais quente No meio Vai Entra Eu vou entrar e vou sair, galera Tá Um, dois, três Entrei Entrei Não, vai Tem que nadar um pouco Vai pelo menos até ali Eu traí Eu vou ir pular Aeeeeeee Aieee Aqui の e dar uma olhada Acabou de sair da piscina Oi gente, não é drama Eu juro que vou voltar pra vocês Agora a gente vai dar um pulo Pular não, né? Porque pular. Vai entrar normal. Vai, vamos. Então agora a gente vai ter que nadar, atravessar tudo por cima. Ah, não. Atravessar é difícil. É, é o nosso desafio. E olha que a gente só tá fazendo isso por vocês, tá? Eu tô com a gelada. Ó, peraí. Vai você agora e eu vou lá atrás. Porque eu tenho que me esquentar um pouco. Aqui. Gente, eu vou. Mas se você não for junto, eu não vou pular. Vai, vamos. Vamos nas duas, Vinícius. Se você não entrar, eu escolhi a conta dela. Ó. Eu escolhi a sua. Eu escolhi de novo. E eu escolhi de novo. Vamos? Vamos. Ai, o vento. O vento. Gente, foi esse o vídeo? Não, a gente tem que atravessar. Não, a gente tem que atravessar. Ai, tá no frio, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não tem condição. Não tem condição. Olha. Tem uma toalha que basta depois? Tem uma toalha que basta depois? O que é isso? Ô, mãe. Eu vou atravessar. Tem. Tem, tem. Eu vou ficar pequeninando. Eu vou pegar. Gente, não tem condição. Eu não consigo. Eu consigo. Eu vou ficar adivinhado. Eu vou ficar adivinhado. O que é isso? Eu vou entrar. Eu vou entrar. Eu consigo. Eu vou morrer. Eu vou atravessar a revicina. Qual que eu não consigo atravessar a revicina? Sem morrer de tanto sentido. Amém. Gente, se eu entrar, vocês vão seguir meu canal? Vocês vão assistir esse vídeo? Vocês vão compartilhar? Sim. Porque eu tô fazendo isso por vocês, tá? Sério, não me cura. Entra também. Ai, tem. Ai, tem condição de entrar. Vai, gente. Eu acho que é drama, mas... Vocês podem achar que é drama. Porque não tem condição. Ai, gente. Então, vai no meu TikTok. Meu nome é normal. Já vou mudar meu nome, tá? E... Sei lá. Escreve lá. Curte lá. Os meus dois vídeos que eu criei. Que eu saio porque eu comprei antes de ontem, né? É. Então... Eu sou corajosa. Eu sou linda. Foi maior jeito que eu tô sendo linda. Mas eu sou corajosa. Eu tenho força. Eu sou. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Vuvô? Eu tô entrando, galera. Dá pra me ver? Aqui, ó. Vou mostrar pra galera aqui. Ela entrou. Ela entrou. Ela entrou, galera Ela entrou Depoimento, depoimento Seu depoimento Galera Meu olho tá ardendo Eu fiquei de olho aberto Eu e ela estão aqui Gente Vocês viram, né? Eu entrei nessa piscina Gente, eu mostrei Eu só fiz isso por vocês Pra se inscrever no canal dela No meu, deixa eu compartilhar E também se inscreve no meu canal do TikTok E foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Beijo, tchau